Música É quatro versos pra mostrar os quatro elementos Fazendo um rima agora eu tenho um argumento Não tô no relento, tô na ativa Cê curte brisa, cê tá ligado Que é piele para brisa, mas não tira a chuva Do para brisa, cê tá ligado Que cê não manda quando faz uma baliza Não toca no volante, cê não faz estante Não é irrelevante Calma que é quatro, não significante Cê sabe, Rita Porque eu não curto frisa, eu curto tá lá em visa Tô te explicando uma coisa e repara Porque eu vou tá sambando e cê sabe Que eu garanto é na sua cara Calma que é quatro versos, essa é a parada Falou que é quatro versos e quatro versos não rimou nada com nada Mas que sobrou, que sobrou, que sobrou Que quer fazer a rima, garanto Que você se supere, faz melhor Cê tá em visa, umas férias você quer tirar Mas quem espera a luz do som, cê esquece de pilhar Cê tá entendendo? Qual que é a fita, meu chará Independente se é lua ou sol, eu sempre vou correr Mas tem uma coisa que você não entendeu Chegou perto do mais do sol E a sua asa derreteu Isso que eu não entendo Mas que essa realidade Não tenta fazer mais do que a sua capacidade Minha asa não derreteu Cê fica num banco Eu vim de branco Só pra mostrar que os anjos não são brancos Entende? Qual que é a fita? Eu sou do gueto Que agora na rua os anjos ficam pretos Os anjos ficam pretos Cê sabe, eu vou explicar Cê no teu verso bolado Verdade pra interpretar Cê não entende que está ele que pereceu Quando eu acordo em confiante Só o sol Pra brilhar mais do que eu Se o sol brilhar mais do que você Cê não tá confiante Cê não entendeu, parça Você pra mim é irrelevante Só pra cê entender Que agora cê se fudeu Quem te dá a luz não é o sol Sempre foi de Deus Sempre foi de Deus, me acompanhe Só que eu sou a terra Minha luz vem diminuir Vem da minha mãe Isso que cê não entende Eu não me ausento Quem deu a luz foi ela E a minha luz, garanto Vem de dentro Então é isso Minha família tá na hora de votar Certo, Letícia? Puxa pra gente Barulho pra quem gostou Das imas de FLP Barulho pra você que gostou Das imas de Jualtão Jualtão, o a zero Vem com aquele sítio É um show do eu Doito Doito Doit Doito Vem de dentro Mei Geralt Levanta a mão Usmano o 18 Não esqueci da ladrão Geralt Levanta a mão Usmano o 18 Não esqueci da ladrão Feiru Ô Ô Ô Ô Ei Só que você amamenté Eu faço pra interpretar, aprendi que se eu não brilho acreditar em mim ninguém vai acreditar Isso que eu explico aqui de coração, minha arte é subjetiva, não precisa de aprovação Coração, tô te explicando agora que já convém, faço isso de coração Sem pensar isso e mais ninguém, mas entende que eu faço no proceder Relevante, eu não penso nem nos votos, eu vou pensar em você Você depende da luz da sua mãe pra você brilhar, pra você trabalhar Isso não é de se argumentar, vai entender no meu lado da minha visão rara Você vai fazer o que quando a luz dela se apagar Fala pra mim, se você não trampa, você não consegue Você não anda, você fica pela plebe Entendeu qual é o intuito? Eu rimo muito Mostrando pra você que os princípios são tipo de... Você não entendeu que aqui você é sequela Se a dela apagar, faço o legado, eu brilho por mim e por ela Aê, aê, mas eu realmente nunca respeitei as leis naturais Fico pouco como bem, eu não aceito que os filhos vão enterrar seus pais Vai brilhar você por ela, seja eficaz, entende? Quando dois não querem, um só não faz Presta atenção, você tá ligado e você cai O mesmo que eu tô fazendo, rimando pelo meu pai Você tá fazendo o mesmo e eu tô versando Eu falo que eu vou fazer igual e você já chega julgando Entende? Agora rima, essa rima sem pressa Só sorte que eu travei, a sua rima não interessa Eu não tô julgando, você que não tá entendendo Você fala que vai fazer, enquanto eu já tô fazendo Você entendeu? Só que acerta, eu mando o resultado Enquanto você só multiplica Eu só multiplico, é que eu vou explicar Eu não venho pra subir pra isso Eu chego com os parceiros, é pra somar Mas você entende o que eu faço de coração O valor, você entende? Quando você chega É essa a mão, subtração O valor nunca importa se você tem uma fé Porque você cai na frustração Se o resultado não é o que você quer Você tá entendendo? A vida dá dessas E pra você ser forte, você tem que andar com pressa Mas você não entende o que havia no meu jeito Pode ser o resultado que eu não quero Mas precisei no momento Isso que você não entende Mas o que eu sou em cima com a plateia Eu falo o que eu quero, não que eles querem ouvir Não que eles querem ouvir Mas sem desapontar Que pra obter resultado tem que escrever na conta Entende pai? Pra mim você é burroca Você faz a sua conta Quer CPF na nota? Quer dizer, 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 quer dizer Ok, baixou Mão lá em cima pra FLP Quem gostou da lima ver FLP Tem FL, certo, então terceiro round Ok, Pedinex Solta o beat pra nós, meu amigo Ah, é impossível Todas as mães que levantaram pro FLP E pra João, então, batem lá em cima agora Go, go, go Go, go Go, go Go, go Tá geral regível, tá geral regível Levanta a mão pro rato, porque fica aqui no meu rito Tá geral regível, tá geral regível Levanta a mão pro rato, porque fica aqui no meu rito Oh, 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 oh Rima de 3, 2, 1, 2, 1 Eu falo isso, nunca fui o melhor da escola Sempre fiquei lá, no fundo de marola Não entendi a matéria e nem quis entender Porque não era coisa que chamava a atenção Do FLP A rua me chamou bem mais Me mostrou que eu era homem Me mostrou ser eficaz Sem maldade, pau no cu do prefeito Porque eu tirei nota 10 em postura e respeito Imposto a respeito Ei, só que cê entende que exito rima Cê cai no meu conceito Pra você ver, não aumenta a vibe desse baile Porque cê não tira o descarando Em seu freestyle Em punchline, cê sabe aqui, improvisação Porque quando cê faz rima, cê não faz de coração Eu desculpo o seu erro O ser humano é falho Animo o baile, eu animo o meu trabalho Essa que é a diferença Cê tá ligado que eu sou MC Faço versado e improvisado Cê não entendeu Na disciplina Porque eu trabalho da minha morte Eu venho fazendo rima Mas você não entende de coração O meu palco não é aqui, não é o baile Sempre foi lá dos vagões Eu não entendi o seu freestyle É um detalhe Se fosse seu trabalho, cê não chamava de baile Entendeu? Qualquer fita é seu MC Eu venho pra rimar Eu não venho pra curtir Então é isso Eu faço na disciplina Faça o que você ama Que cê não vai trabalhar nunca na sua vida Você não entende? Agora cê não sabe Eu sou MC Porque meu trabalho é pra divertir Não trabalha não Fica lá Se intimida Vamos ver se a curtição Vai encher sua barriga Deixou Seja o sujeito homem Do micropônico A curtição Faz passar foda Só que entende que eu não abatalho Eu vou curtir E eu vou trabalhar A curtição é meu trabalho E se você não entende Eu tô explicando Faço o que eu quero E cê entende Quando cê não tá rimando A curtição é seu trabalho Nessa cê ramelou Cê viu Que o seu baile Cê não animou Qualquer fita Fazendo um frio O seu baile Pra se animar Cê dependeu do MC Mas quando eu rimo Aqui eu vou além Seu trabalho ganhando sorriso Porque eu não vou sorrir também Isso também Passou agora O que daqui É porque essa daqui É pra melhorar outros Fechou Ooooo A garaga Não saiu Vai estar tudo bem Família então vamos lá Certo Vamos lá Tá na hora de votar Só um pode passar Jogando o terceiro round Por inteiro Por ordem de quem começou Barulho para você Gostou da zima de FLP Ooooo Barulho para quem gostou Da zima de Juntos Ooooo Vamos lá família Vamos lá de novo Vou pedir mais uma vez Para confirmar Barulho para quem gostou Da zima de FLP Ooooo Para quem pensa diferente Barulho para quem gostou da zima de Juntos Ooooo Ooooo Ok Ok Baixou Vamos lá em cima João Tão João Tão João Tão pela galera Certo Barulho para o FLP Barulho para o FLP